Fala galera do Baraga Games Você contribuiu para esse vídeo Você do Twitch Fez o seu O seu clipe E nós postamos Quer contribuir para mais vídeos Entre na Twitch, dá o follow lá Se inscreve no canal e tamo junto É nóis Olha o tamanho dele perto de você Você não é do tamanho do rabo dele Eu sim, eu vi Vem cá, Baraga Deixa que você cague Nossa, você é muito cagão Atreve você, cabelo Mano Quase que eu encarguei Eu tava filmando o suco, filho da puta Cara Olha o tamanho da testa do caboclo Eu quero que vocês olhem bem Olhem, olhem de lado a lado De cima a baixo Olha o tamanho da infraestrutura Que tem esse caboclo na cabeça Por favor, eu preciso que vocês olhem isso É importantíssimo Eu tô aqui, seu filho da puta Eu tava saindo e escutando Eu tô falando Eu voltei Eu sou arrombado de merda Eu tô apertando pra todos lados Aperta C, aperta C Ele tá parado no ar, véi Não Nãããããããããããão Você apertou Você apertou É, seu animal Nossa Os meus bichos comeram você, véi Que que você O que que você fez? Eu apertei C, seu bicha. Você matou a pomba. Ai, ela desmaiou. Nossa, eu juro que eu te matava. Eu juro. Tipo um grito de guerra. É um grito de guerra, mano, eu acho. Então vai, eu vou fazer um grito de guerra, eu vou fazer igual rápido e você, você repete igual, igual o seu e o meu, vai. A foca no Felipe Neto? Ah, não, na Felipe Neto, não. Parecia uma foca mesmo, velho. Você tá indo por quê? Que porra é essa? Que que você fez? Ah, baraca, eu não fiz. Que porra é essa? Que que fez? Ah, baraca, eu não peguei. Ah, baraca, eu não peguei. Ah, baraca. E aí E aí E aí É E aí E aí Tá indo pra o que? Que porra é essa? Que que você fez? Ah, barra Não, cara Tem que ver o tamanho da fumaça e do brilho que ele tem, não, filho? Isso aí é um R1 com neon lá no Acre, filho Isso é carro com neon rebaixado, filhão Se passa na praça com bicho desse aí, as manhã fica louca É porra! Aí, bugou, velho. Porra, que susto mesmo. Mas é desgramento mesmo, velho. Não deixa eu ir em paz e depois fala. É, cabelinha não sei o quê. É, cabelinha não sei o quê. Ah, toma nas orbas, cabelinha não sei o quê, meu ovo. Olha o tamanho dele perto de você. Você não é do tamanho do rabo dele. Eu sei, eu vi, eu vi. eu vi, vem cá maraca, deixa que se cague, olha que cagão, nossa velho, você é muito cagão, você é maldade atragou você cabelo que é que mano, quase que eu enganei, eu tava bebendo suco filha da puta quero mandar um salve especial pra galera aqui que fez o clipe da twitch manda um salve pra todo mundo que manda os loot senhor Paulo Rodrigo e quem mais manda um salve pra todo mundo que faz os clipe e que manda o loot se você quer tá aqui, deixe seu comentário aí, mande loot nas lives e também nos vídeos manda seu comentário, tchau e aí e aí e aí e aí